Oi, eu sou a Duda, eu sou o Marcelo, e esse é o canal do casal. O vídeo de hoje é um vídeo de panetone. Clima de Natal. Especial de Natal. Agora nesse mês de novembro a gente vai ter dois vídeos por semana, um vídeo extra, todo sábado vai sair aqui no canal de Natal. Então a gente vai fazer review de panetone de Cacau Show, a gente vai fazer review de panetone de mercado, muita coisa vai ter esse mês aqui pra vocês, e na quarta-feira os vídeos continuam normal. Então, dois vídeos aqui nesse mês agora pra vocês. A gente já fez um de panetone da Cacau Show, que era o lançamento de pistache, e assim, eu não vou dar... Tá ficando mó febre aí na internet. Eu não vou dar spoiler, porque vocês têm que ir lá assistir esse vídeo, porque o vídeo tá bom. E agora estamos aqui com esse outro nenenzão, que promete muito, tá? Porque eu já comi o ovo de Páscoa, desse do Mil Folhas, e o ovo de Páscoa era sensacional. Eu confesso que eu não tenho uma lembrança muito boa do gosto do panetone do ovo. Do ovo de Páscoa? Não, rapaz. Tá aqui fresquinho na minha memória. Já vamos começar, mas antes de começar, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Ajuda a gente, por favorzinho, vocês podem ver que esse ano a gente tá sem decoração, é o nosso primeiro ano, né? Então a gente não tem decoração nenhuma de Natal, a gente tá investindo no que tem que investir, que é no review de comida que a gente vai fazer pra vocês. Já foi uma nota isso aqui, mas por vocês a gente tá gravando. É, eu prometo que ano que vem as coisas vão estar melhores aí, mas esse ano a gente ainda não tá sendo humanizado pelo YouTube, então tudo que a gente tá gastando aqui é dinheiro do nosso bolso mesmo. Então ajuda a gente a isso. Cara, aqui onde a gente mora, tá bem quente. Aí o panetone, a cobertura dele... Foi com o meu, né? Derreteu. Cobertura bem bonita, só que... Derreteu até... Derreteu bem. Só de cortar assim já dá pra perceber que ele tá bem maciozinho, assim. E igual eu falei, ó, todo melado aqui na lateral. Chocolate até o talo. Mas a gente vai tirar esse papel, então... Não vai dar nem pra comer o chocolate daqui da beirada. Depois não, 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 vai ter que lamber. Vamos lá. Igual eu falei, só cortando já dá pra perceber que ele tá bem macio. Ele tá desfiante. Pegando assim, ó. Vocês conseguem ver que ele tá desfiando já. E isso é uma qualidade de panetone. Panetone de boa qualidade tem que desfiar. Mas você compra um panetone mais baratinho desse de mercado, ele não tá desfiando, ele tá mais... Como é que eu posso falar? Mais pesado. Mais firme. Pesada a palavra. Esse panetone aqui, ó, a gente pagou... 94 reais e 90. São 800 gramas. O mínimo que ele deveria ser é fofinho, né? Esse panetone aqui, ó, quando eu comprei ele, que eu fui na loja buscar, né? Eu achei que ele era recheado dentro. Não só com essas gotas aqui, mas o recheio do meu colo e eu achei que era dentro. É, ele tem esse ponto negativo e positivo ao mesmo tempo. Porque, assim, é negativo porque você abre e ele não tem nada. Então você fica meio triste, assim. É só você abrir um ovo de páscoa e ele não tem nenhum bom ovo de vento. Você fica meio assim. Mas é positivo porque tem um potão de 250 gramas de recheio e você coloca o tanto que você quiser. Então se você é mais, assim, da vibe do doção, você coloca mais. Se você não gosta tanto de doce, você vai colocar menos. Então, assim, você faz do seu gosto. Tá, vamos falar desse potinho agora. Ele vem lá no fundo da caixa, vocês vão ver aí. Arrumadinho certinho, bem bonitinho. O panetone por cima, ele vem escondido. No escondido, no profundo do escondido, ele tá. Aí você vem, abre na embalagem e tá falando pra você aquecer. Aquecer por alguns segundos porque ele fica com uma textura melhor. Aqui onde a gente mora, tá bem quente. Então, assim, ele tá numa textura bem cremosa. Tipo, assim, uma textura de Nutella. Não tá duro, mas também não tá bem liquidozinho. Eu vou deixar um tiquinho de nada no microondas, 10 segundos, só pra ele ficar um pouco mais fluido. pra eu poder colocar no panetone, que eu acho que vai ficar melhor distribuído. Na embalagem, eles indicam que deixar mais ou menos os 30 segundos no microondas. Ou ir colocando a cada vez 30 segundos, até chegar na textura que você... É, 30 segundos não precisa, ele já tá bem mole. Até chegar na textura que você tem vontade de comer. Se você gosta dele mais firminho assim, é opcional o seu. Já volto. Voltei. Coloquei só 10 segundos no microondas mesmo. Não mudou muito a textura dele, não, mas... Acho que assim tá bom, ele tá bem liquidozinho já. Vamos colocar nesse pedacinho aqui que sobrou. E depois nós cortamos um pedação maior, pra mostrar pra vocês essa cena linda. Vou experimentar aqui, antes de colocar, só a parte de cima, pra ver como é que é a cobertura. Tem bastante cobertura, né? Eu também. Tanto que escorreu. Não, mas tem bastante em cima, olha a largura. Não, por isso que eu tô falando, escorreu um monte ainda. A cobertura é um chocolate, um gosto de cacau show, assim. Gostinho de trufa, sabe? Aquele gostinho clássico de trufa, que tem aquele álcool de cereais, assim. Agora vamos experimentar esse trem aqui. Que é ele que é o tchan, né? Porque você não tá pagando 90 reais pelo panetone com a cobertura da cacau show. Achei muito doce. Nossa! Eu comi um pedaço, vocês não são, eu comi um pedaço. Eu achei muito doce. Não tem como você comer uma fatia muito grande com esse trem, essa cobertura, assim. Porque é muito doce. É um chocolate branco. Ele tem uma base de chocolate branco muito boa, assim. Esses crocantezinhos, assim, do Mil Folha, que vocês conseguem ver aí pelo vídeo, que ele tem um monte de pedacinho, tem um monte de pedacinho mesmo. Que dá um crocante muito gostoso. A hora que você mastiga e coloca no micro-ondas, eu achei que esse crocante poderia murchar. Sim. E não murcha. O Eduardo até comentou, falou, fala pra colocar no micro-ondas. Mas ele tem, tipo, um biscoitinho, um cerealzinho, bolacha, sei lá. É, um trocinho. Normalmente, quando você põe no micro-ondas, murcha. Só que aqui não mudou nada. E agora, teste real. A gente pegou uma fatia decente aqui agora, jogamos bastante calda, como se vocês estivessem fazendo na casa do vídeo. Porque eu sei que vocês não vão pegar uma fatiazinha mirrada e jogar uma gotinha. Vocês vão pegar uma fatiazinha top e botar um tanto de recheio. Agora não vai ver se o trem vai ficar bom, não. Tem que ignorar o fato de que vai lambuzar. Ah, comer aquele recheio ali também puro, ele é bem gostoso. Se por um acaso chegar a acabar o panetone... Esse potinho aqui, eles venderam no meio do ano como fundi, né? O fundi de mil folhas. Que pegaram o hype do ovo de páscoa de mil folhas, que foi um sucesso. Aí fizeram o fundi de mil folhas, também foi um sucesso. Decidiram trazer o panetone de mil folhas. Eu acho que cada um encaixa numa coisa. Eu acho que no ovo de páscoa, que tem o chocolate mesmo, encaixou melhor. O chocolate ao leite que tinha. Junto com esse recheio aqui, junto com mais chocolate ao leite, eu acho que combinou melhor do que com a essência de panetone que fica. Claro, assim, é ruim. Não é ruim, pô. Porque a colchão não tem como você comprar um trem deles e falar que é ruim. Mas eu acho que os 94 reais... 94? E 90. 94 e 90? Não, não é o tipo de panetone que você vai comprar, experimentar os dois e falar, ah, me arrependi. Não é. Não, não. Não chega nesse ponto. Só que são quase 100 reais num panetone. E eu sei que tem alguns por aí, um pouquinho mais acima, que é muito melhor. Dessa mesma marca, inclusive. A gente vai deixar aqui o link na descrição, pra você acompanhar outro review que a gente fez, de um outro panetone também da Cacau Show, que a gente deixa a nossa opinião lá, fala um pouco... Fala bastante, a gente fala bastante dele lá da noite. Já que a gente não experimentou aqui pra vocês o fundi de mil folhas, a gente vai experimentar aqui agora. Já que no Natal também tem fruta, vai dar certinho pra vocês fazerem o teste. Uvinha verde, o potinho de fundi. Como o fundi, ele é perfeito com fruta. Combinou mais com as uvas do que com o panetone. Até com a roupa roxa, eu achei que não ia combinar. Não, como o fundi, isso aqui é incrível. Incrível. Foi como eu falei, ele separado, é muito gostoso. Só que quando juntou com o panetone, ele perdeu a potência que ele tinha. O gosto dele é top. Combinado com a uva, que não tem o gosto... A uva não, né? As frutas em si, não tem gosto marcante. Tem o ácido, a fruta tem o ácido que traz um diferente. A uva, a fruta dá aquele quebra. Aquele quebra que precisa. O morango é maior, né? Misericórdia. Gente do céu. Com fruta foi incrível. Não. O que eu queria que fosse no panetone foi com as frutas. Combinou. Não ficou o primeiro que sente o gosto de um, depois sente o gosto de outro. Foi os dois na mesma hora. O tempo todo você fica sentindo o gosto dos dois. Eu não sei se eles ainda estão vendendo só o potinho de fundi, porque eu sei que eles estavam no inverno. Mas se ele estiver e estiver na sua cidade e você quiser comprar, compra, porque com fruta combina muito. Vai valer mais a pena você comprar o pote pro fundi do que o panetone. O panetone. Que provavelmente vai ser bem mais barato do que os R$94. Provavelmente. Vai ser o quê? Uns R$50, talvez. Acho que é muito. R$50 é muito, né? É, R$250 mesmo? Tamanho? Ah, não sei. É maior. Não sei. Vou ficar devendo essa informação pra vocês. Então vamos de conclusões, porque... Confesso que eu fiquei um pouco decepcionada. decepcionada. Eu tô com um nível de avaliação muito alto. Porque, querendo ou não, é um panetone de quase R$100. Então eu não tô aqui pra passar pano pra ninguém. Porque eles estão me patrocinando mesmo. Eu comprei isso aqui com a minha nota de R$100. Eles não estão me dando nada de graça. Então eu vou dar a minha opinião sincera pra vocês. Porque, querendo ou não, quando vocês forem lá comprar... Ah, vai ser com o dinheiro de vocês também. O dinheiro que vocês trabalhou, vocês ralou pra comprar. Aí vocês vão lá e compram, porque a gente falou que era bom. Você vai lá e chega e fala, Ah, eu não acho que combinou tanto. Põe vai meter o pau de nós aí na internet. Pelo menos a gente tá falando, ó. Não foi tão assim e tal. Vai dar uma olhada nos outros vídeos, que a gente vai falar de outras coisas nos outros vídeos. Só que essa pegada deles, a proposta de vinho, um recheio separado aí, ó. Recheio top. Pra combinar ali, ó. Pra casar com o panetone. Super sensacional a ideia deles. Só que nesse caso aqui, não foi de 10 barra 10 ali os dois. Junto. Qual que é a sua nota pra esse panetone? Não, acho que uns 9. Uns 9 aí. 9 só por causa que os dois juntam a combinação ali, não casou legal. Não casou legal no sentido de ser, tipo, sensacional a experiência. Não que foi ruim. Eu vou falar um pouquinho mais baixo, notar 8. Eu vou. Eu achei muito doce. Não, doce é a minha pegada, né? Eu gosto de doce. É, você tem que ser teen doce, assim, com força. Ah, não é pra tanto. É sim, é sim. Aquela pessoa que... Brinha de novo. Aquela pessoa que senta no sofá e come Nutella de colherada, assim, desse doce. Não, eu não como Nutella, Nutella. Eu acho um pouco amargo. O Marcelo achou Nutella amargo, pra você ter noção. O Marcelo achou Nutella amargo. Então, vocês podem ter uma noção de qual time doce ele é. Vamos dar um exemplo de bis. Bis branco, bis branco. Ele come macaxa todinha, não acertado. É, macaxa todinha ali, assistiram uma seriezinha. Uma barra de chocolate come também. Não, barra de chocolate não. De gol branca come? Não, é muito enjoativo. Hum, sei não. Sei não. Come duas vezes. Ele come metade agora e daqui 5 minutos ele bebe um gole d'água e daqui 5 minutos ele bebe de novo. Relaxa, tô de bobeira. Vou comer o chocolate. Vocês entenderam, né? Não, não. Eu achei muito doce. 9, 8. É, eu achei muito doce, assim. Com a fruta ele fica perfeito, porque a fruta tem um azedinho de fundo. Que traz ali um contraste diferente do panetone, que não tem azedo nenhum, que ele é doce também. Então, ficar doce com doce, achei muito doce. Tem aquela questão que eu falei, que você come primeiro um, você sente o gosto de um, depois você sente o gosto do outro. Os dois não ficam com gosto ali, se... O gosto dos dois não soma. Fica cada um ali com gosto. A massa do panetone tá muito boa. Não tem do que reclamar da massa, tá bem fofinha. Veio com bastante cobertura, até demais, porque tá tudo melado as bordas, mas isso aí também, né? Não é tanto problema, assim. Chocolate dá cobertura super boa qualidade. É, chocolate cacau show, né? De boa qualidade. E é isso. É isso. Comenta aqui embaixo se você já comeu, o que você achou, se é 10 de 10 a nota que você dá. Pra gente trocar aquela figurinha. Em breve vai tá saindo um vídeo também da gente decorando a nossa casa aqui pro Natal. Não vai ter, não vai ter. Vai sim, né? A gente vai gravar? Não vai. E você não vai comprar outro bagulho? Não vai, não. Por que não? Vai comprar? Vai. Eu falei pra você que nós ia. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal. Igual eu falei, a gente vai postar dois vídeos por semana esse mês. Na quarta-feira e no sábado. E a gente vai postar o Reels, o Review desses parentones todos lá no Instagram também. Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo. Arroba o canal do casal. Segue a gente lá no Instagram. Porque a gente vai postar o Review, a gente vai postar a coisa no Store. Então vai ter muita coisa acontecendo agora, por agora. E foi isso. Até o próximo vídeo. Tchau!